Este redutor de velocidade foi instalado na tarde desta terça-feira na Avenida Brasil, aqui em Pato Branco. A diretora do Depatran, Departamento de Trânsito de Pato Branco, explica o motivo do novo dispositivo. Avenida Brasil, esquina com a Pio 12, próximo do Núcleo da Educação, que é uma área que, mesmo que na rua, debaixo tenha um semáforo, é uma região que as pessoas abusam um pouco da velocidade. Essa travessia elevada é para ter segurança nos pedestres que passam por aquela via. E também reduzir a velocidade dos carros naquele trajeto. Além do redutor de velocidade, na mesma avenida, a equipe do departamento realizou uma readequação em outra lombada. Nós temos o cruzamento com a Procópio de Lima, que é logo abaixo do terminal rodoviário. Nós temos uma lombada que está fora das normas técnicas. Então, nós vamos estar fazendo um arredondamento nela, para ela não dar um impacto tão grande na passagem. E temos também previsão para uma faixa elevada, uma travessia elevada, em frente ao Clube Pinheiros, em função das crianças que se deslocam até esse local. As modificações ou instalação de novos dispositivos de trânsito são realizadas com alguma solicitação de moradores ou em estudos do próprio departamento, que executa em vista da real necessidade. A gente trabalha com uma solicitação da comunidade e a partir de uma contagem de fluxo e de velocidade deslocada no local. E o número de pessoas que passam também.